Aí, paizão, lança isso aqui pra ele, ó. A pergunta pro Barone é, como ele se sentiu em conseguir unir dois manos que naquele momento tava tretado e ninguém no mundo mais conseguiria unir aqueles dois e o Barone conseguiu, que é o Matuê e o Jovem Dex. Pergunta pra ele qual foi a sensação de unir esses dois caras na cena. Que, inclusive, o mano Big sabe muito bem como foi. É, o Big foi imprecedível pra esse rolê acontecer. Foi um rolê que não foi tão simples, né, mano? Mas Deus queria que fosse assim, tá ligado? Eu acho que é assim, nós vivemos em momentos de transformação, de mudança, tá ligado? Pô, Deus queria, Big. Quando Deus fala, já era, mano. Já era, né, mano? Deus fala, já era. Eu lembro que eu falei com poucas pessoas, assim. Eu nem sabia, pra começar, mano. Acho que Deus me deu essa função aí. De não saber. De fazer, tá ligado? Tipo, ir pelo coração, tá ligado? É, porque eu sempre procurei não me envolver nas tretas dos caras. Se eu me envolver nas tretas dos caras, é pra trazer uma paz, tá ligado? Vai dar treta. Como já resolvi altas aí. E aí, se for pra isso, nós estamos aí. Mas se for pra falar bochiche, falar... Não, mano. É melhor não, tá ligado? Pra resolver... E aí chegou essa missão, mano. No melhor dia, velho. Foi foda essa missão. Foi incrível, mano. Juntar isso... Depois que eu vi a grandiosidade da parada que tava acontecendo... Foi foda. Mas foi uma função, assim, pra fazer isso, mano. Porque os caras estavam muito brigados mesmo. O bagulho tava feio mesmo. E acabaram dando uma morte, viado. Os caras estavam levando o bagulho sério mesmo. O bagulho tava muito sério. E eu nem sabia. Eu só fui ver que o bagulho tava sério mesmo quando eu cheguei lá na Bahia, filho. Que eu sentei com os caras pra trocar uma ideia. Aí que eu vi que o bagulho tava sério mesmo. Mas foi um desenrolo. A música nenhum dos dois sabia, né? Quando ia acontecer. Mas aí... É o que eu falei pra você, mano. Falei, caralho, velho. Será que vai rolar essa parada? E aí o desenrolo foi indo. Foi indo. E aí você sabe muito bem que eu tive que chamar você pra nós trocar uma ideia. Pra resolver o bagulho mais mil graus mesmo. E aí deu tudo certo, mano. Conseguimos fazer os caras se falar no telefone. Até porque os caras é amigo, né, mano? Ah, os caras são da hora, né, mano? Se fosse inimigo, né? Os caras são da hora. Os caras são da hora. O Rafa e o Alain, mano. Lá da Hachila. Os caras, mano. A hora que eu conheci os caras que eu vi. Lucas também. Legal, um abraço ao Rafa e ao Alain. Os caras são muito parceiros. A hora que eu vi os caras, mano. Lá que eu conheci os caras. Falei, ah, os caras, mano. Muito coração. Foi um bagulho muito foda. Clarinha também. Que é da 30. O pessoal da 30, né, mano? Salve, Tico. Tico liguei hoje pro Tico. Ticão, foda. Brumão. A equipe é foda, né, mano? Rafa. 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 Caralho, Big. Nós cliquem esses caras da 30 aí ou não? Vocês também da 30. Libera. Não, mas vai liberar. Eles são muito foda, mano. A 30, os caras são muito foda. A Clarinha é muito foda. A Tua é muito foda. Tem uma gestão ali. Os caras são muito foda. Os caras são sérios, né, mano? Então resolver essa parada foi foda porque os caras são muito sérios. Muito sérios. Então, rola uma desconfiança. Se vai rolar mesmo. Tá rolando mesmo. Um acha que eu tava armando. Um, porra, mas você armou isso. O outro achou. Imagina ser no meio de um bagulho e os dois lados achando que você tinha armado o bagulho. Mais louco mesmo que, tipo assim, ninguém procurou resolver, mano. Barone. Não, mas é que é o seguinte. Eu não procurei resolver também. O bagulho veio... Você só foi fazer um bagulho. O bagulho veio pra mim, mano. Tipo assim, veio pra mim mesmo. Veio. Veio. O bagulho começou a acontecer e eu comentava com... Falava, mano. Imagina o jovem Dex e o Matuê na mesma música, mano. Porque eu já tinha falado com ele. Né, mano? Ele falou que queria ir na música. Mas já tinha dado uns... Na verdade, eu não pedi pra ele entrar na música. A gente deu um salve no Dex pra entrar na música. O Dex aceitou, mas não mandou a voz em momento algum. E aí eu trocando ideia com o Matheus. Ele pegou e eu peguei e mostrei pra ele. Falei, olha essa aqui que foda que eu tô fazendo, mano. Ele falou, caralho, padrinho. Essa aí eu vou... Aí eu falei, ah, mano. Tu vai porra nenhuma. Bicho enrolado, né, mano? Cheio de coisa pra fazer. Mil graus. E acabou que ele quis ir. Forçou mesmo. Aí eu falei, neguinho. Deixa pra você ir em outra, mano. Ele falou, não vou nessa mesmo, mano. Eu falei, então é Deus, mano. Aí se você for, depois que você botar a voz, eu vou te contar o que vai acontecer. Só depois. Só depois. Se você não for, você vai ver o que aconteceu. E aí foi um desenrolo mil graus, mano. O bagulho foi louco. Mas aí depois veio a paz mesmo. O bagulho foi da hora. É que assim, você falando assim, Baroni, você simplificou tudo assim. Mas se você ver a importância que isso é pra cena do trap, você não tem o tamanho da dimensão. Pô, recebi muita mensagem. Porque nosso cenário é grande pra caralho, tá ligado, Baroni? É, eu recebi muita mensagem, mano. E todo dia tá surgindo um novo moleque, as minas. Todo dia, mano. Todo dia aparece um cantor de rap novo em algum lugar do Brasil. E aí eu vi mesmo que o bagulho era louco, velho, quando juntou mesmo. Aí você vê a dimensão que é, os fãs, você vê assim, o quanto é grande, tá ligado? Você fala, caralho, mano. É, foi um presente. Eu ganhei um presente, tá ligado? Foi resolver esse bagulho, foi sucesso. Me sinto feliz e honrado por ter conseguido a confiança das duas partes, tá ligado? Você tá intermediando um bagulho de paz assim, onde as duas partes não acreditam que tá acontecendo. É um bagulho louco, mas é aquilo, né, mano? Quando Deus quer... Eu sempre pensava isso, mano. Quem tá querendo é Deus, então eu vou cair pra dentro. Pô, a paz... Se Deus quer, já era, mano. Já era. Todo mundo pode falar que não, mas o cara tá falando, vai, filho. Não tem boi. A paz é sempre bem-vinda, né? Ô, quando o cara falou, eu agradeço, mano. Eu falei pro dedo. Agradeço o Rafa. Os dois já falaram comigo depois de um tempo, me agradeceram, falaram, mano, obrigado, mano. Foi um momento importante, nossa vida prosperou mais, tiramos aquela mágoa, o bagulho tá leve, o bagulho tá da hora. É, mas não é bom tirar as mágoas, mano. E isso aí que é o mais gratificante de ouvir, mano. Foi ouvir isso aí deles, tá ligado?